Hoje nós celebramos a memória de Nossa Senhora das Dores. Essa devoção de origem popular se remete às passagens do Evangelho nas quais Maria vive as dores próprias de sua missão de Mãe do Salvador. As sete dores comumente mais lembradas são o momento em que Simeão profetiza no templo que uma espada transpassaria sua alma, a fuga para o Egito quando Herodes ameaça a vida do menino Jesus, a perca de Jesus no templo de Jerusalém, Maria que acompanha seu Filho no caminho para o Calvário, Nossa Senhora aos pés da cruz, plenamente unida à paixão do seu Filho, Maria que recebe nos braços seu Filho morto, deposto da cruz, Maria que confia o corpo de Jesus ao túmulo aguardando a ressurreição. Na ladainha de Nossa Senhora das Dores nós imploramos a sua intercessão por várias situações que vivemos em nossas batalhas de cada dia e assim a Mãe é invocada como conciliação, defesa dos inocentes, coragem dos perseguidos, fortaleza dos oprimidos, esperança dos pecadores. Ela é também a consolação dos aflitos, refúgio dos marginalizados, conforto dos exilados, sustento dos fracos e alívio dos enfermos. Que nessas dores e em todas as nossas dores, Nossa Senhora interceda sempre por nós.